Salve galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix Vou falar da Band, da Globo, do Mundial de Clubes A Band que tá bombando, arrebentando em audiência com o Mundial de Clubes Exclusividade na TV Bandeirantes Bom, sempre falei aqui, vou ser justo, vou ser coerente com a minha opinião Não acho legal exclusividade em nenhum evento Mas, pelo menos agora, não tá tendo aquele monopólio Só uma emissora com exclusividade de todas as competições, eventos, Fórmula 1 Então hoje você tem a Band aí com o Mundial de Clubes Com a Fórmula 1, você tem a Record com os campeonatos regionais O Paulista e o Carioca Você tem outras emissoras com outras competições O SBT com a Libertadores América, pelo menos nessa temporada Vamos ver como é que vai ficar pro ano que vem A negociação vai rolar aí até a metade desse ano de 2022 Aliás, a Libertadores tá ameaçada aí de não ter TV aberta, hein? Dependendo das propostas, a Comebol vai fazer com a sua Comebol TV Vai colocar no streaming Poderemos não ter transmissões de Libertadores a partir de 2023 em TV aberta O que será lamentável, né? Porque não é todo mundo que tem condições de ter acesso, pagar pra ver pelo streaming Ou pela Comebol TV, seja lá por qualquer tipo de transmissão De qualquer forma Bom, então é o seguinte A Bande está bombando No jogo do Palmeiras contra a equipe do Al-Ali Teve o dobro da audiência, né? 15 a 8, com pico de 16, né? Picos de 16 em alguns momentos Quer dizer, o dobro da audiência é da Rede Globo O que é espetacular, né? Pra Bandeirantes Bandeirantes tava ali, né? Antes da Fórmula 1, antes do futebol, desse Mundial A Bandeirantes tava ali Brigando com Gazeta, com Rede TV Tava lá embaixo na audiência, né? Bandeirantes que já foi nos anos 70, 80, 90 Emissora com muita audiência Caiu demais nos últimos anos Mas agora tá se levantando aí com o esporte Com Fórmula 1, com o futebol E dizem, né? Pelo menos aí os sites Os portais especializados em direitos de transmissão, né? Que falam, colocam essas informações Sobre as transmissões, os pacotes, né? A grana, aquela coisa toda A Globo perdeu o Mundial pra Bande por 200 mil Por 200 mil, cara Uma questão de 200 mil dólares Que hoje dá aí, o quê? Um milhão de reais, mas pra Rede Globo Pelo menos, segundo esses portais A Globo ofereceu 800 mil dólares Pra ter a transmissão do Mundial de Clubes Da FIFA E a Bande ofereceu um milhão Ficou com a Bande Quer dizer, mas a Globo não oferecer mais Do que a Bande, quer dizer Perder por 200 mil dólares Que hoje dá aí um milhão de reais É muito pouco, né? Em se tratando de uma emissora Com todo o faturamento que tem ainda A TV Globo Estranho, né? Esse comportamento Agora a direção comercial da Globo Também passou por algumas mudanças E parece que agora ela vai Vai voltar, né? A brigar por Libertadores Por outras competições Não sei se por Fórmula 1 também ou não Acredito que Fórmula 1 ainda não Mas é incrível, né? E o que eu queria mais colocar aqui É o seguinte Imagina a audiência que vai Ter a Bandeirantes Com a final do Mundial de Clubes Sendo realizada Neste sábado Que coisa, né? Vai bombar, cara Se deu 15x8 Uma final Palmeiras ali Tendo a possibilidade, né? Porque vai jogar contra o Chelsea Tem a possibilidade de ganhar o título Mundial O Palmeiras Não tô nem falando aqui de futebol Acho que o Chelsea é favorito E tal Dentro da normalidade O Chelsea é favorito pra essa partida Tem mais condições, né? Tudo que você imaginar Estrutura de futebol De jogadores De esquema tático De sistema de jogo Aquela coisa toda Mas Vai bombar A Bandeirantes vai bombar Na audiência E a Globo está fazendo A mesma coisa que fez Com o vôlei em 83 Eu vou citar pra você Por quê? A Globo está escondendo Ela não está falando Nos seus programas esportivos Seus programas jornalísticos Está escondendo A Mundial do seu público Como se não existisse nada Está prometendo Que vai fazer uma cobertura Caso o Palmeiras vença o Mundial Conquiste, né? Esse título que Pra muita gente Será o primeiro Pra outros é o bicampeonato 51 Aquela história toda Mas enfim Um momento importantíssimo Da história do Palmeiras Se o Palmeiras ganhar O Mundial A Globo está prometendo Fazer uma cobertura Mostrando a comemoração Da torcida do Palmeiras Pelo país Principalmente São Paulo Claro Os eventos aí Da festa Dos torcedores do Palmeiras Isso é o que Está prometendo A Rede Globo Que é Uma coisa Parece coisa de criança E isso fere o jornalismo Porque as outras emissoras Não fazem isso Parece uma coisa Aquela coisa da arrogância Perdeu por causa De 200 mil dólares O Mundial E agora quer esconder Do seu público Como se nada Tivesse acontecendo Parece que não vai ter nada Um joguinho qualquer ali Palmeiras e Chelsea Pouco se fala do evento Isso aconteceu em 83 Quando a Record Quando a Record fez Aquele desafio de vôlei Brasil e União Soviética Inclusive foi no dia Do meu aniversário 26 de julho De 1983 Por coincidência O dia do meu aniversário Aquele desafio no Maracanã Lotou o Maracanã Com chuva Brasil e União Soviética A União Soviética Era a seleção mais poderosa Do mundo Campeão Olímpica Campeão Mundial Aquele desafio realizado Pelo Luciano Duvall Que era da Globo Deixou a Globo Aliás por causa disso Em 82 Que ele queria fazer O show do esporte na Globo A Globo não topou a ideia Não deu esse espaço Para o Luciano Para montar ali Um programa esportivo No domingo Sei lá Sábado Ou domingo Acho que domingo mesmo E aí ele foi fazer isso Na Record Depois na Bandeirantes Com muito sucesso 10 anos ali De show do esporte Na TV Bandeirantes Mas em 83 No dia 26 de julho Aquele desafio no Maracanã E a Globo também Boicotou o evento Não citou Não falou Pô Era a maior seleção do mundo Jogando no estádio de futebol Montaram uma quadra No estádio do Maracanã Com chuva no dia do jogo Jogadores enxugando a quadra Jogadores da União Soviética Os maiores jogadores do mundo Na época Aquelas cenas inacreditáveis Uma baita audiência Que teve a TV Record Na época Lá com o Luciano Duvalli Nesse desafio Brasil-União Soviética Maracanã Vôlei Vôlei de quadra No estádio Incrível E a Globo boicotou Todas as mídias Que pertencem ao grupo O Globo Pertenciam ao grupo O Globo na época Boicotaram o evento Não se falava de nada Depois ela viu A repercussão que teve Aí começou Depois a partir de ali 83, 84 Começou a transmitir Vôlei Aquela coisa toda Então Você vê como é que fica Como é que mudam as coisas Então Estou me lembrando disso Porque é mais ou menos Guardadas as devidas proporções É mais ou menos O que está acontecendo agora Com esse Mundial de Clubs A TV Globo escondendo Do seu telespectador Não adianta Não adianta Ah, vai fazer cobertura depois Beleza Se o Palmeiras ganhar o Mundial Mas Quem vai transmitir É a Band E a Globo perdeu Por muito pouco Eu não entendo como Que a Globo perdeu Por 200 mil dólares Um milhão de reais Na cotação Perdeu o Mundial de Clubs E agora fica escondendo Do público Para quê? As outras emissoras não fazem isso E outra coisa A cobertura que a Band Vai fazer desde manhã O jogo é uma e meia da tarde O Palmeiras e Chelsea Desde manhã A Band vai fazer cobertura Se fosse na Globo Eu não faria Eu transmitia ali 15 minutos 10 minutos antes do jogo Meia hora no máximo ali Vai falar na partida A Band vai fazer Uma baita cobertura Vai ter uma audiência Desde manhã E na hora do jogo Meu amigo Prepare-se aí A Rede Globo Que se prepare Porque se foi 15 a 8 Na semifinal Palmeiras e o Auali Esse Palmeiras e Chelsea Bota aí Sei lá 20, 22 pontos Para a Band Depois a gente vai conferir Depois do jogo No início da próxima semana A gente vai conferir O que vai acontecer Mas eu lamento Esse tipo de coisa Isso não é jornalismo Isso parece pirraça Parece coisa de criança Não compra o evento E depois quer esconder No seu público Mas não adianta A Band vai ter toda a audiência Só na Band Em TV aberta E também Na TV fechada A Band Bande esporte transmitido Também pela internet É no site Da Band Então Vai ser a Band Não tem jeito E a Globo Dançou nessa daí Vamos ver se agora Ela vai brigar A partir de agora Depois de tudo isso Que aconteceu Porque a Band Vai ter audiência Independentemente do resultado Se o Palmeiras ganhar o título Ou não O cara vai assistir o jogo Não tem jeito Imagina se for um jogo Equilibrado Mais ainda Os caras vão ficar Do começo ao fim Imagina se tiver uma prorrogação Decisão por pênaltis Pode acontecer Imagina como vai bombar A audiência Na TV Bandeirantes Que no Mundial de Clubes De 2000 Lembra? Polêmico o Mundial de Clubes O primeiro que a FIFA organizou Corinthians e Vasco Na final Deu mais de 50 pontos De audiência Naquela época Com exclusividade Na Bandeirantes Tinha aquela parceria Com a Trafic A Trafic Do J. Ávila Que comandava O Departamento de Esportes Bombou também Na audiência Bom galerinha Faz a inscrição No canal Ative o sininho Manda aí seu comentário Deixa seu like Beleza? Abração Então